Rafael Luiz, ufa meu Vascão, um abraço Nicola, boa Rafa, foi sofrido, mas deu tudo certo e aí mais né, as boas notícias do Vasco não terminaram por aí, além da permanência na primeira divisão, a demissão de Paulo Brax no dia seguinte ao campeonato, logo pela manhã, o senhor do Vasco anunciou a queda dele, não havia nenhum motivo para continuar com Paulo Brax, o Vasco investiu 114 milhões de reais em contratações de reforços, vários dos caras deram muito errado, um clube que tem uma folha salarial de 16 milhões de reais tinha a obrigação de obter resultados melhores e o cara que comandou todo esse processo tinha que sim ser demitido, Paulo Brax que tem como único bom trabalho a passagem dele no América, mas aí lá no América ele se beneficiou de uma estrutura já montada, do ótimo trabalho do Salun, enfim, no Internacional passagem péssima, no Vasco outra passagem péssima, a grande pergunta é quem será contratado como novo executivo de futebol, são três os nomes avaliados nesse momento, Rodrigo Caetano, Alexandre Matos e também Juninho Paulista, há quem garanta que o Matos leva vantagem por ter fluência no inglês, o pessoal da 777 tem isso como uma premissa. dinheiro da 777 só setembro, como vir alguém sem crédito? Edu, cara, a 777 é algo que precisa ser muito bem avaliado e estudado, inclusive eu quero contar para vocês, nem disse em vídeo nem nada, mas o Pedrinho vai a partir do momento em que tomar posse de fato, se debruçar em todos os detalhes do contrato da 777, para ver se há lacunas, para ver se há possibilidade de rescisão de contrato, para ver quais seriam os caminhos para que o Vasco recuperasse o percentual, se a 777 continuar dando bancada no ano que vem, como fez nesse ano, dá para dizer que o Pedrinho vai tentar buscar soluções outras, e eu acho absolutamente pertinente o que a 777 fez com o Vasco, a imagem do Vasco foi arranhada com processos de clubes no exterior e de clubes no Brasil, enfim, você não vende o seu clube, a SAF do seu clube para uma empresa, para ser passada para trás, como aconteceu. E lá, tecnologia, de ouro a tecnologia, Vasco vai montar um time fortíssimo, tenho certeza, eu acho provável, eu acho possível, especialmente se o diretor executivo de futebol for o Alexandre Matos ou o Rodrigo Caetano, para mim são de longe os dois melhores à disposição no mercado. De acordo com a informação do portal argentino e o craque deportivo, Ramon Dias tem interesse em levar o meio-campista Agostinho Palavecino, do River Plate, para o Vasco. O jogador de 27 anos não deve permanecer no River para a próxima temporada, pois acabou perdendo espaço. Sendo assim, o Vasco observa de perto a situação do atleta e pode fazer uma proposta assim que definir seu executivo de futebol. No entanto, é importante ressaltar que o gigante da colina não é o único interessado no meio atacante. Alguns times estão de olho no atleta, entre eles, São Lourenço e Taleres. Em entrevista à ESPN Brasil, Hendrik, do Palmeiras, revela que a torcida adversária que mais o impressionou foi a do Vasco. Nesta temporada, ele esteve em campo no empate em 2x2 com o Cruz Maltino, no Maracanã, em partida válida pela segunda rodada do Brasileirão. Em entrevista à ESPN, o jogador campeão brasileiro foi perguntado sobre a torcida mais impressionante que já enfrentou, e respondeu, sem hesitar, Vasco. No empate entre Vasco e Palmeiras, Hendrik entrou no segundo tempo. Pedro Raul e Gabriel Peck marcaram para os donos da casa, enquanto Rafael Navarro e Arthur descontaram para o Verdão. Ele não foi a campo no confronto do segundo turno, com vitória do Palmeiras em São Paulo. Essa não é a primeira vez que Hendrik faz elogios à torcida do Vasco. No ano passado, quando enfrentou a equipe do Rio na final da Copa do Brasil Sub-20, ele disse que ficou arrepiado, é inexplicável, eu até me arrepio, não estou querendo ganhar a torcida do Vasco, não estou querendo que eles gostem de mim, mas até na base você vê o que eles, torcedores do Vasco, fazem. Antes de entrar em campo, eu estava com um frio na barriga. Já sabíamos que ia ser difícil, como foi no primeiro jogo, mas com essa torcida aí, não tem como, disse na ocasião. O Vasco pode perder uma peça importante do time para 2024. Considerado um dos principais nomes do time na reta final do Campeonato Brasileiro, Palme Henrique não pertence ao Vasco e pode deixar o clube nos próximos dias. PH tem contrato com o Atlético Mineiro até o final de 2024. Para esclarecer sobre a situação de momento, o vascaíno.net, através do jornalista Fábio Torres, entrou em contato com o diretor executivo Rodrigo Caetano, que explicou o caso. Outros times estão interessados no lateral do Vasco. De acordo com o gerente, o Galo está esperando ofertas oficiais pelo atleta. Estamos aguardando propostas por ele. Muitos times interessados. Vamos decidir ainda, disse Caetano que garantiu que o Cruz Maltino não procurou até o momento para contratar o lateral. Ninguém do Vasco me ligou ou não, afirmou. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e deixe um like. Obrigado a todos e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.